O Tribunal Regional Eleitoral começou hoje a preparar as urnas que vão ser usadas no segundo turno das eleições. Os equipamentos estão recebendo uma nova mídia com as informações dos eleitores e dos candidatos à presidência da República. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, abriu o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas. A cerimônia foi aberta ao público para que todos pudessem conhecer e fiscalizar o funcionamento dos equipamentos que serão usados no segundo turno das eleições. As urnas são preparadas para funcionar somente no dia 28 de outubro. Nelas, são inseridas as informações do pleito, programa de votação, relação de eleitores da sessão, nomes e fotos dos candidatos. Em seguida, são lacradas. No primeiro turno das eleições, em todo o estado, 305 urnas apresentaram falhas e precisaram ser substituídas. Foi um percentual muito inferior ao esperado. A gente colocou 9% de reserva e teve apenas quebra de 1,5%. A gente tem mais de 23 mil urnas no estado de Pernambuco. E aí são quebras de teclado, a urna que apresenta mau funcionamento, é um equipamento eletrônico. Alguns desses equipamentos já têm mais de 10 anos de uso. Mas assim, a gente frisa que no caso dessas trocas não há nenhuma perda de votos. Neste galpão, no bairro da Iputinga, 130 técnicos preparam as mais de 5 mil urnas que serão usadas nas zonas eleitorais do Recife, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata. O mesmo trabalho acontece simultaneamente nos 18 polos eleitorais do estado e vai até o dia 24. Até lá, as mais de 23 mil urnas eletrônicas estarão prontas para serem transportadas até os 20.049 locais de votação de Pernambuco, estado onde mais de 6 milhões e 500 mil eleitores estão aptos a votar. O presidente do TRE Pernambuco reforçou a transparência do processo, garantindo que as urnas são invioláveis e condenou o compartilhamento de notícias falsas sobre fraudes no primeiro turno. De alguma informação equivocada de fraude de urnas não existe. Quem diz isso ou está deliberadamente mentindo ou ignora de como a máquina funciona, de que ela funciona de forma isolada, que ela tem várias barreiras para impedir, é absolutamente impossível e é motivo de orgulho para qualquer brasileira ou na brasileira. Infelizmente, tem algumas pessoas que sempre gostam de denigrir a imagem do nosso país.